A União Desportiva de Santarém nasceu da Fusão dos Leões de Santarém e do Operário em 1969. Militou na 2ª Divisão, com grandes equipas e o Estado de Chá das Padeiras, enchia-se de adeptos para apoiar o Clube da Cidade. Após um período de declínio, que motivou o afastamento de adeptos e associados, o Clube rearegou-se e hoje está de regresso aos nacionais. A mística essa nunca se perdeu e o Clube da Cidade está hoje a treia cada vez mais jovens para a prática do futebol. Nesta época conta com cerca de 200 atletas nos seus escalões de formação, sendo esta uma das grandes apostas da SAD. O Correio de Bates foi conhecer melhor esta realidade e falou com o Mário Moroso, responsável pela formação, que nos deu nota de uma união empenhada em facultar formação moderna e adequada aos jogadores, trazendo ao de cima o que de melhor existe nas camadas mais jovens dos clubes do futebol. Os últimos anos têm sido de organização e de consolidação. Estamos a trabalhar muito a parte da base para termos um número de miúdos suficiente que nos permita crescer a todos os níveis, a nível de qualidade também, a nível competitivo, também a parte lúdica, que também é importante, e depois a questão da formação dos jovens atletas, que para nós é importante, os valores que devemos passar, solidariedade, fair play, ética, é para isso também servimos e a União de Santarém prima e quer ser uma referência nessa área, no futebol de formação, no distrito de Santarém e no médio prazo, se calhar, a outros níveis. Tivemos um crescimento bastante grande este ano no número de atletas, no número de equipas, temos os calões todos preenchidos, desde o futebol de 7 ao futebol de 11, com equipas, temos duas equipas de iniciados, duas de infantis, juvenis, júniores, ou seja, conseguimos este ano ter os calões todos, que eram um dos principais objetivos. Estamos no início de um projeto que já começou há três anos e temos vindo a crescer, tanto a nível de número de jogadores, a nível de quantidade e qualidade. Apostámos este ano num coordenador técnico para o futebol de 7, porque queremos implementar metodologias idênticas em todos os calões, queremos que os treinos e a forma de jogar das equipas da União de Santarém sejam transversais. Pensamos que isso é importante, nunca esquecendo, como eu disse há pouco, que os valores que devem ser essenciais e fundamentais, passando esses valores para os nossos atletas, para os pais também. Estamos num processo também de criar, de fazer algumas formações para os nossos jogadores, de leis de jogo, de ética desportiva, de fair play, mas também para os pais passar essa mensagem. Estamos num processo de certificação das entidades formadoras, que queremos concluir em maio deste ano, com a certificação da União de Santarém no futebol de formação, que é para nós também um dos nossos objetivos desta época desportiva. Queremos passar esses valores e queremos, no fundo, ser uma referência do futebol distrital a nível da formação. E queremos construir coisas sem pressas, sabemos por onde vamos, e queremos lá chegar sem pressas. É um caminho que vai ser longo, difícil, com muitas pedras, mas vamos lá chegar.